O AI-2 também estabelecia a autorização para fechar os órgãos legislativos, como falamos anteriormente, e também, logo na sequência, em fevereiro do ano de 1966, nós tivemos a edição de mais um ato institucional, meus amigos, que é o AI-3, ato institucional número 3. O que é que estabeleceu o AI-3, professor? Estabeleceu eleições indiretas para governadores de Estado. E por que é que o governo militar fez isso, meu amigo? Olha, o governo militar fez isso porque, com o crescimento da impopularidade do governo, os partidos de sustentação ao regime militar acabaram perdendo em vários estados brasileiros. Por isso que nós tivemos a extinção dos partidos políticos e o estabelecimento de apenas dois, a Arena e o MDB. Logo na sequência, em 1966, no mês de fevereiro, o governo edita mais um ato institucional, que é o AI-3, estabelecendo eleições indiretas para o cargo de governadores estaduais, além da indicação de prefeitos, de capitais e de cidades estratégicas, cidades com mais de 100 mil habitantes. Olha só o que previa o AI-3, pessoal. Estabeleceu, então, eleições indiretas para governadores. Além disso, a indicação dos prefeitos das capitais e das cidades com importância estratégica, cidades com população superior a 100 mil habitantes, são os chamados prefeitos biônicos. Ou seja, prefeitos indicados pelo governo militar. Também em 1966, nós teremos uma tentativa frustrada de formação de uma frente de oposição ao governo militar, composta por antigos rivais. São eles, Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda, tentam formar um grupo, uma frente oposicionista ao regime militar. Tentam esquecer suas antigas rivalidades, se aproximar para formar uma frente de oposição, a chamada Frente Ampla, que acabou não dando certo. Acabou não conseguindo alcançar seus objetivos, que era fazer uma frente importante de oposição ao governo militar. Perceba que a continuidade da ditadura, que já vai se tornando rotina no Brasil, pois foi implantada em 64, já era 66 e continuava existindo o governo militar, os setores oposicionistas começam a se articular para tentar fazer uma frente de repúdio de oposição ao governo militar. Então nós temos aí a formação da Frente Ampla de Oposição, tendo três importantes líderes políticos, JK, Jango e Lacerda. Em 1967, nós temos a promulgação da Constituição de 1967, evidentemente. Como os senhores verificaram em aulas anteriores, na aula sobre as Constituições Republicanas, vocês perceberam que durante a ditadura militar nós tivemos a edição de uma Constituição. É a Constituição de 1967. Constituição que irá vigorar durante o período militar brasileiro, que terá uma emenda, uma reforma constitucional em 1969. O que estabeleceu a Constituição de 1967? Bem, primeiramente, é importante analisarmos que essa Constituição foi promulgada. É uma característica, Constituição promulgada, senhores. Você pode perguntar, mas professor, uma Constituição de um período ditatorial e foi promulgada? Exatamente. Essa Constituição, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, depois que os setores militares fizeram uma verdadeira limpeza, retirando do cenário político todos os grandes opositores ao regime militar. Quais são as principais características desta Constituição? Tudo bem, vamos ver então. Fortalecimento do Executivo, um Executivo forte, o poder concentrado nas mãos do Poder Executivo. Emendas constitucionais ficando a cargo exclusivo do Presidente da República. Somente o Senhor Presidente da República poderia lançar emendas a esta Constituição. e a incorporação dos atos institucionais à Constituição de 1967. Perfeito? Além disso, temos o estabelecimento da Lei de Segurança Nacional, que previa a defesa da pátria contra o chamado perigo comunista. Isso vai garantir ao governo a repressão a todos os setores oposicionistas ao governo. É uma repressão consentida. Defesa da pátria contra o chamado perigo vermelho, a ameaça comunista. Dentro desse contexto em que a ditadura vai se rotinizando no Brasil, vai se consolidando no país, evidentemente que a sociedade civil não ficou calada. A sociedade se organizou e foi para as ruas reivindicar o retorno da democracia no país. A sociedade vai dar o brado, o grito, exigindo o retorno da democracia, exigindo a volta da legitimidade política no Brasil. Temos, em 1968, a ocorrência de diversas manifestações estudantis contra o governo. Atenção! O movimento estudantil foi um dos importantes setores de oposição à ditadura militar no Brasil. O movimento estudantil, principalmente a UNE, União Nacional dos Estudantes, lutou bastante, combateu a arbitrariedade e a truculência do movimento militar no Brasil. Então, temos a ocorrência de várias manifestações estudantis contra o governo em 1968. 1968 é um ano extremamente importante, não só no Brasil, como no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos. Porque nessa data, em 1968, ocorrem várias manifestações sociais, na França, na Tchecoslováquia, nos Estados Unidos e no Brasil também. Bem, no caso brasileiro, nós temos aí o crescimento da oposição à ditadura militar no Brasil. O movimento estudantil é um dos importantes pontos de oposição ao governo militar. Temos a ocorrência, portanto, de várias manifestações estudantis contra o governo militar. Oposição, por exemplo, ao acordo entre o Ministério da Educação e o governo dos Estados Unidos. E exigindo também melhor qualidade e melhor preço nos restaurantes universitários brasileiros. O Calabouço, o restaurante universitário no Rio de Janeiro. O que vai promover uma série de manifestações organizadas pelo movimento estudantil que acabam culminando com o assassinato do estudante Edson Luiz em confronto com a polícia no Rio de Janeiro em março de 1968, senhores. O assassinato do estudante Edson Luiz no confronto com a polícia no Rio de Janeiro vai ser um marco importante dentro desse contexto de crescimento da oposição ao governo militar no Brasil. O que vai contribuir para a ocorrência da Passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro em julho de 1968. E o que foi a Passeata dos 100 mil? Foi um dos mais importantes movimentos de oposição ao regime militar, onde se reuniram estudantes, trabalhadores, intelectuais, todos aqueles que estavam descontentes com os caminhos políticos que o Brasil assumira desde 1964. Todos esses setores descontentes com a política arbitrária do governo saem às ruas, março pelas ruas, exigindo o retorno da democracia. Exigindo a normalização política no Brasil, a famosa marcha dos 100 mil, que contou com a participação de mais variados rostos, de lideranças estudantis, lideranças sindicais, de vários intelectuais que estavam na organização desse movimento, que exigia o restabelecimento da democracia no Brasil. A Passeata dos 100 mil é outra importante manifestação pública de repúdio ao governo militar. Esta é uma célebre foto tirada durante a manifestação estudantil de 1968, o jovem que picha na parede abaixo a ditadura, fora ditadura, mostrando que haviam setores importantes da sociedade brasileira que eram contra a continuidade desse regime de exceção no nosso país. Ocorrem também, nesse contexto de 1968, greves operárias em Osasco, São Paulo, contagem na Grande Belo Horizonte e também na capital de Minas Gerais, em BH. Greves operárias em Osasco, contagem e Belo Horizonte. Essas greves vão ser amplamente reprimidas pelo governo. Perceba que no contexto de 1968, cresce cada vez mais a oposição ao regime militar. Lideranças estudantis, lideranças sindicais, parte dos intelectuais brasileiros que não comungavam das mesmas ideias do regime militar, começam a organizar movimentos contrários a essa continuidade da ditadura militar no Brasil. Ocorrem manifestações estudantis, a passeata dos 100 mil, as greves operárias em contagem em Osasco, em Belo Horizonte. Tudo isso não vai ficar barato. O governo militar, evidentemente, que vai reprimir, de forma exemplar, a ocorrência desses movimentos. Nós teremos, portanto, uma ampla repressão por parte do governo militar a esses movimentos sociais de oposição ao regime no Brasil. Imagens. O assassinato do estudante Edson Luiz, no confronto com a polícia no Rio de Janeiro. E essa outra imagem ilustra a missa de sétimo dia de Edson Luiz, a cavalaria-seu às ruas, para reprimir os manifestantes. Portanto, você pode perceber que o governo militar não estabeleceu um diálogo franco com a oposição. Muito pelo contrário, reprimiu de forma violenta. Outra imagem mostrando aqui atritos entre estudantes da USP, que faziam oposição aos militares, e estudantes da Mackenzie, conservadores, anticomunistas, que apoiavam a ditadura militar. Temos também na tela uma ilustração, mostrando CCC, arte sim, palavrão não. O que era o CCC? O CCC era o comando de caça aos comunistas, repressão aos opositores ao regime militar. Mais uma charge interessante aqui do Ziraldo, mostrando a truculência com que as forças armadas tratavam os oposicionistas ao regime militar. A violência contra a classe estudantil. Aqui nós temos também uma capa da revista Veja, de 1968, quando da ocorrência do Congresso da UNE, no interior de São Paulo, onde todos acabaram presos. Assim acabou o Congresso da ex-UNE, a União Nacional dos Estudantes, que foi colocada na ilegalidade nesse período. Bem como a censura aos meios de comunicação, que gradativamente foi aumentando. Interrompemos o programa para um aviso da Secretaria de Segurança. Pede-se às pessoas que evitem o centro da cidade, onde o governo está travando um diálogo com os estudantes. Olhe o diálogo. Olhe a qualidade do diálogo travado entre as forças armadas e os setores de oposição. Perceba a grande repressão que vai existir contra os movimentos sociais de oposição ao regime militar no Brasil. Finalmente, em dezembro de 1968, temos a edição do Ato Institucional nº 5, o AI-5. O AI-5, senhores, editado em 13 de dezembro de 1968, uma sexta-feira, uma sexta-feira 13, hein? Nada mais apropriado. O AI-5 se tornou o maior instrumento de repressão da ditadura militar. O principal símbolo da ditadura militar no Brasil foi o AI-5. De todos os 17 atos institucionais, aquele que você deve estudar com mais carinho, mais atenção, anote no seu caderno, é o AI-5, é o mais importante ato institucional editado pelo governo militar. Por quê? Porque é o AI-5 que vai implantar a ditadura de fato no Brasil. O AI-5 é que vai impor uma duríssima repressão contra os setores oposicionistas ao regime. O AI-5 é o mais cobrado em concursos. O AI-5 sempre cai, sempre é cobrado. O AI-5 se constituiu no maior instrumento de repressão da ditadura militar. O pretexto para a decretação do AI-5 foi o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, do MDB Carioca. O deputado Márcio Moreira Alves fez um discurso inflamado em 2 de setembro, pedindo que a população, que a sociedade civil no país, boicotasse as comemorações ao 7 de setembro, dia da independência brasileira, ocasião em que ocorreriam várias manifestações de apoio ao regime militar. Márcio Moreira Alves subiu ao plenário e pediu à população que boicotasse as comemorações ao 7 de setembro por conta de todas essas arbitrariedades cometidas pelo governo militar no Brasil. O pretexto para a decretação do AI-5 é o discurso do deputado Márcio Moreira Alves. O que estabelece o AI-5? Veja bem, o AI-5 estabeleceu o fechamento do poder legislativo. O presidente da república vai assumir a função do legislativo. Temos o fechamento do poder legislativo, das atribuições do poder legislativo, o presidente assumindo sua função. E a suspensão dos direitos políticos e individuais, inclusive o direito do habeas corpus. O direito de responder o processo em liberdade para crimes políticos. Perde-se essa prerrogativa jurídica importante. O direito do habeas corpus é revogado pelo AI-5 de dezembro de 1968. Governo do Costa e Silva. O AI-5 também estabeleceu a intervenção em estados e municípios. A nomeação de governadores e de prefeitos. Além disso, a permissão para caçar mandatos, para demitir, para prender e editar leis. E o AI-5 teria vigência por prazo indeterminado. Ou seja, teria prazo de validade indeterminado. Veja a charge aqui do Ziraldo, ilustrando muito bem o que foi o AI-5. Temos a charge de um cidadão com o peito transpassado por uma espada, dizendo, só dói quando eu rio. Essa é uma charge alusiva à decretação do AI-5, que foi o mais importante instrumento de repressão da ditadura militar, editado em 1968. Principal símbolo da ditadura. Atenção para o AI-5. É um tema bastante recorrente nos concursos. Temos aqui a manchete do Jornal do Brasil. Governo baixa ato institucional e coloca o Congresso em recesso por tempo ilimitado. E o deputado Márcio Moreira Alves, que fez o discurso inflamado, pedindo que a população boicotasse o desfile de 7 de setembro. Esse aqui é o pretexto para a decretação do AI-5 pelo governo. E essa é uma charge interessantíssima, senhores. Uma charge do Ziraldo. Aí, o AI-5. E nós temos aqui, o AI-5, como nós vimos, foi o mais importante instrumento de repressão do governo militar. O mais importante dos atos editados ao longo da ditadura militar é o AI-5. O mais recorrente em concursos é o AI-5. Portanto, é fundamental conhecer as principais características do AI-5. Inclusive, esta charge do cartunista Ziraldo caiu no último concurso. Apareceu essa ilustração. O AI-5, essa charge dos personagens, os cobras, acabou sendo cobrado no último concurso. Nós temos aqui, ó. Te cuida, que a barra está pesando para as cobras. Aí, o elefante responde. Mas eu não sou cobra. E a outra cobrinha responde. Prova para eles, então. O que quer dizer essa charge? Como é que a gente pode fazer uma leitura dessa charge? Essa charge faz uma alusão ao AI-5, senhores, quando vai aumentar a repressão contra os grupos de oposição ao regime militar. E quem eram esses grupos de oposição ao regime militar? Eram os chamados subversivos, os influenciados pela doutrina comunista. Então, quem seriam esses cobras? Seriam aqueles chamados de subversivos. Qualquer um poderia ser acusado, poderia ser preso, poderia, inclusive, ser torturados nos porões da ditadura. Portanto, é uma charge muito interessante que ilustra o contexto da implantação do chamado Ato Institucional nº 5, que eu friso novamente. É o maior símbolo de repressão da ditadura contra os opositores ao regime militar no país. Com a edição do Ato Institucional nº 5, nós temos o início da ação armada contra o governo. O início da chamada luta armada no país. Surgem, dentre outras, a ALN, AP, o MR8, Movimento Revolucionário 8 de outubro, a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, a VAR Palmares, a PCBR, enfim, surgem vários grupos da luta armada, vários grupos de oposição ao governo, que vão aderir para a luta armada como forma de desestabilizar o governo e contribuir para a sua queda. Nós temos, portanto, o estabelecimento da guerrilha urbana, o surgimento do sequestro. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, lá no concurso tem um link aqui embaixo da aula, só que é o seguinte, esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem custos aqui na SELAC, com custos. Então, todos os PDFs, PM Bahia, todos, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site, por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da LAConcurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau. ...de embaixadores e de diplomatas estrangeiros, bem como assaltos a diversos bancos no Brasil para financiar a luta armada no país. E ocorre também a guerrilha rural, na região do Bico do Papagaio, no Araguaia, a região do Estado do Pará. Portanto, com o estabelecimento do AI-5 e a repressão cada vez mais violenta contra as oposições, nós temos o início da chamada luta armada contra o governo, com o estabelecimento de vários grupos, de oposição grupos revolucionários, como estes que aparecem na nossa tela, a ELN, AP, MR-8, VPR, VAR-Palmares, PCBR, que estabelecem guerrilha urbana. Para financiar a luta armada, eles vão assaltar bancos. E para negociar a libertação de prisioneiros políticos, vão ser sequestrados várias autoridades internacionais, dentre elas, alguns embaixadores e diplomatas estrangeiros. E a guerrilha, posteriormente, migra para o interior do Brasil, com o estabelecimento da Guerrilha Rural, com destaque para a Guerrilha do Araguaia, ocorrida na região do Bico do Papagaio, Estado do Pará, fronteira com Tocantins. Muito bem, importantes líderes aí da luta armada no Brasil, nós podemos citar o Marighella da ALN e também o capitão Carlos Lamarca, que participou do grupo VAR-Palmares. Um filme interessante para se compreender de que maneira que cresceu a luta armada contra o governo militar no Brasil, é assistir Lamarca, com Paulo Bete, no papel do guerrilheiro Carlos Lamarca. Vale a pena conferir para se ter uma ideia melhor de que maneira se processou a luta armada no Brasil durante a ditadura militar brasileira, final da década de 60, começo da década de 70 no país. Próxima tela, temos o embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrink, que foi sequestrado pelo MR-8 e pela ALN, que foi trocado pela soltura de diversos presos políticos no Brasil. Aqui estão os prisioneiros libertados em troca do embaixador norte-americano Charles Elbrink. E temos um filme também para ilustrar muito bem essa questão da luta armada, os assaltos a bancos, o sequestro de autoridades estrangeiras do Brasil para conseguir trocar pela liberdade de prisioneiros políticos no país. O filme O que é isso, companheiro? Com Pedro Cardoso no papel de Gabeira, Fernando Gabeira, que participou da luta armada no Brasil, é interessante para se compreender de que maneira que se processou a luta armada no Brasil na oposição à ditadura militar brasileira. Em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva acaba adoecendo e é afastado do cargo. O presidente Costa e Silva teve um AVC, teve um problema de saúde e teve que se afastar da presidência da república. E nisso vai acontecer um fato bastante interessante no país, senhores. porque o vice-presidente Pedro Aleixo, que era um civil, foi impedido de assumir a presidência da república. O alto comando das forças armadas do Brasil impediu a posse do vice por ser ele civil. O que vai acontecer? Pode ser estabelecido no Brasil uma junta militar que assume o comando da presidência da república e escolhe o novo presidente. Portanto, nós temos aqui uma reforma política em 1969. Temos uma emenda constitucional na constituição de 1967 autorizando a constituição de uma junta militar para assumir a presidência e impedir a posse do vice Pedro Aleixo ao mesmo tempo que incorpora o ato institucional número 5 à constituição de 1967. Então, essa junta militar assume o poder e escolhe o novo presidente da república que será Médici, o presidente Emílio Garrastazu Médici, o próximo presidente da república. Saicóssi Silva que adoece e morre em 1969 entra em seu lugar o presidente Emílio Garrastazu Médici. Ambos os presidentes são da anota aí linha dura tanto Costa e Silva que deixou a presidência após adoecer e Médici que toma o seu lugar são dois presidentes da chamada linha dura e o governo de Emílio Garrastazu Médici é considerado o apogeu da ditadura militar no Brasil. O auge da ditadura o momento de maior repressão política ocorreu durante os anos do governo Médici compreendidos entre 1969 e 1964 portanto anote aí governo Médici período de maior repressão contra os opositores ao regime no Brasil é o momento de auge da ditadura no país o binômio assumido pelo governo é o de segurança e desenvolvimento segurança interna sob os auspícios do exército brasileiro e o desenvolvimento ficando a cargo dos tecnocratas o binômio assumido durante o governo Médici segurança e desenvolvimento segurança forças armadas desenvolvimento tecnocratas durante o governo Médici que é o auge da repressão nós temos prisões torturas assassinatos vários desaparecidos políticos ocorrendo aqui uma grande repressão aos opositores e cresce também a repressão temos uma repressão intensa e eliminação da guerrilha de esquerda com o estabelecimento do SNI Serviço Nacional de Informações DOI-COD Operação Bandeirantes OBAM DOPS e outros órgãos de inteligência e de repressão aos setores oposicionistas ao governo Médici o governo Médici vai ser o auge da repressão a tortura das prisões dos expurgos do desaparecimento de vários oposicionistas ao regime são criados órgãos de repressão Serviço Nacional de Informação DOI-COD OBAM DOPS nós temos então o assassinato de Marighella que era um dos importantes líderes da luta armada no Brasil é morto um filme interessante para se compreender de que maneira que se processou essa violenta repressão nos porões da ditadura é o filme Zuzu Ângel com Patrícia Pilar no papel principal você vai ter uma ideia do que foi de que maneira que se processou a violenta repressão militar no Brasil durante o governo Médici na sequência vemos cartazes mostrando aqui terroristas procurados ajude a proteger sua vida e a de seus familiares avise a polícia o governo militar vai usar desse expediente para conseguir informações sobre os chamados subversivos subversivos eram aquelas pessoas descontentes com a política adotada pelo regime militar no Brasil e que faziam parte da luta armada essas pessoas serão sumariamente excluídas sumariamente mortas presas algumas exiladas e outras mortas no Brasil para se entender o processo de vigência da ditadura militar no Brasil precisamos compreender três fatores importantes que irão contribuir para a longa vigência da ditadura militar no Brasil são eles o apoio de uma parte da população brasileira principalmente os grupos economicamente mais importantes as camadas dominantes nós temos também uma intensa propaganda que será feita durante o governo Médici para conseguir angariar mais adeptos ao regime militar e uma dura repressão esse trinômio apoio propaganda e repressão é um dos fatores que ajudam a compreender o processo de ditadura no Brasil e a sua longa vigência ao longo de 21 anos evidentemente que esse período da ditadura militar não é um período monolítico é um período extremamente complexo que apresenta características diferenciadas ao longo dos sucessivos governos militares começa de uma forma um tanto quanto moderada com o governo de Castelo Branco e aos poucos vai se tornando uma ditadura cada vez mais terrível no governo de Costa e Silva e no governo de Médici posteriormente nos dois últimos governos de Geisel e de Figueiredo nós teremos um gradual processo de abertura política como ainda veremos nesta aula senhores temos então a repressão oficial aos grupos oposicionistas na imagem o assassinato de Carlos Lamarca um dos importantes líderes da oposição que esteve na luta armada e a repressão contra qualquer manifestação antigovernista no Brasil uma outra característica importante do governo Médici é a popularidade o governo buscou grandear junto a setores importantes da sociedade uma grande popularidade de que maneira que foi processado esse esquema através da censura aos meios de comunicação e através da propaganda propaganda ufanista veja aqui um slogan ufanista e otimista que surgiu naquela época esse adesivo ficou famoso em vários carros aquelas pessoas que apoiavam o regime militar no Brasil Brasil ame-o ou deixe-o era uma propaganda um recado para todos aqueles que estavam descontentes com o governo militar para irem embora do Brasil ou ame-o Brasil ou deixe-o Brasil logo abaixo temos uma caricatura também do nosso célebre cartunista Ziraldo brilhante Ziraldo fazendo aqui uma ironia com o slogan Brasil ame-o ou deixe-o Brasil ou você se sujeita aos militares ou então está expulso do país e aqui um botão ninguém mais segura este país semana da pátria 1970 no início dos anos 70 vai acontecer um processo econômico chamado de milagre brasileiro ou milagre econômico quando o Brasil vai conseguir enormes taxas de crescimento econômico e vai fazer com que nossa economia alcance oitavo posto no ranking mundial oitava economia do mundo o Brasil vai ter um grande crescimento econômico e impulsionado principalmente pelos empréstimos junto ao FMI e pelo capital estrangeiro que adentra no país dentro desse contexto de grande crescimento econômico vamos ter a propaganda ufanista feita pelo governo Médici além da censura não é mesmo pessoal nós temos a censura a lei de imprensa que promove uma terrível censura aos meios de comunicação sendo veiculadas apenas notícias favoráveis ao governo militar tolhendo então a liberdade de imprensa cerceando a liberdade de imprensa no Brasil nós temos nesse período uma grande valorização das conquistas esportivas brasileiras sim as conquistas no futebol e no automobilismo são usadas como símbolos da vitória do regime do sucesso do regime militar no Brasil portanto a vitória brasileira na copa de 1970 bem como a conquista do primeiro campeonato mundial de fórmula 1 pelo emerson fitipaldi são usados são apropriados pelo governo militar para fazer uma propaganda positiva do governo é uma associação dessas vitórias esportivas com o sucesso do governo brasileiro veja aqui esta capa da revista manchete de 1970 copa 70 a glória do tri portanto o governo vai se apropriar dessas vitórias esportivas para fazer propaganda da ditadura militar na imagem temos aqui a gloriosa seleção tricampeã mundial no méxico em 1970 quando o brasil conquistou definitivamente a taça julius rime em 1970 derrotando a itália na final vencendo por 4 a 1 o excrete canarinho conquistou o tricampeonato mundial a seleção de ouro comandada por mário jorge lobo zagalo e tendo importantes atletas como pelé jairzinho gerson rivelino clodoaldo félix carlos alberto torres e outros grandes astros de futebol brasileiro a conquista da copa do mundo em 1970 foi usada como propaganda do governo militar perceba na imagem onde nós temos o capitão da seleção de 70 carlos alberto torres ao lado do presidente emílio garras azul médici e do técnico da seleção brasileira de então que era mário jorge lobo zagalo essa foto tirada em brasília logo após a chegada da seleção brasileira que conquistou o tricampeonato mundial no méxico aliás sobre o futebol brasileiro é até interessante analisarmos o contexto que levou o brasil a copa do mundo em 1969 o brasil passou pelas eliminatórias para a copa de 70 e o técnico da seleção brasileira era João Saldanha João Saldanha que era um importante membro da imprensa nacional e que era afiliado ao partido comunista no Brasil João Saldanha certa vez ele foi criticado pelo presidente Médici que deu um pitaco deu um pitaco dizendo que o João Saldanha deveria convocar o Dario o Dada Maravilha atacante do Atlético Mineiro centroavante naquele período e disse que uma sugestão interessante seria a convocação do Dada Maravilha no que o João Saldanha respondeu que o presidente Médici não pedia a opinião dele quando ia montar o seu ministério também então ele não queria a opinião do presidente para convocar este ou aquele atleta o fato é que posteriormente ocorre a demissão diz João Saldanha e a convocação do Zagallo para o cargo de treinador da seleção brasileira e Zagallo convoca o Dada Maravilha que vai para a Copa claro que ele foi reserva uma reserva na Copa do Mundo não é? o centroavante na verdade o Brasil tinha um falso centroavante que era o Tostão mas enfim o Brasil com a conquista da Copa do Mundo de 1970 o governo militar acabou usando isso como uma propaganda da política muitos dizem que esse é um dos fatos que faz com que o Pelé não dispute a Copa de 1974 apesar de ainda ter condições físicas para isso porque houve uma grande associação da conquista do tricampeonato mundial com a ditadura militar brasileira ele sofreu muita crítica por conta disso senhores e cabe também ressaltarmos que a marchinha feita pelo Miguel Gustavo acabou virando um um hit nacional um grande sucesso em todo o Brasil 90 milhões em ação para a frente Brasil do meu coração vamos juntos vamos para a frente Brasil salve a seleção essa marchinha ficou muito famosa no início dos anos 70 no Brasil era a marcha que embalou a conquista do tricampeonato mundial por falar nisso um filme que ilustra bem esse contexto histórico é o filme pra frente Brasil com o Reginaldo Faria no papel principal mostra bem quanto o Brasil conquistava o tricampeonato mundial a tortura comia solta aqui no país contra os opositores à ditadura militar brasileira bom continuando ainda sobre o governo de Emílio Garrastazu Médici presidente da linha dura no Brasil nós temos no início dos anos 70 uma tentativa frustrada de ocupação da região amazônica no Brasil qual era o objetivo o objetivo era evitar o inchaço das cidades do centro-sul e atrair novos investimentos para a região amazônica brasileira as consequências desse processo são a dizimação de várias nações indígenas o crescimento da luta pela posse da terra o desmatamento da floresta amazônica o assassinato de seringueiros a instalação do tráfico de drogas na região bem como o início da construção da rodovia transamazônica nessa região também durante o governo Médici nós temos o chamado milagre econômico ou milagre brasileiro entre 1969 e 1974 tendo a frente do ministério da economia Delfim Neto o que que foi o chamado milagre econômico pois bem senhores o milagre econômico foi um período de grande crescimento da economia brasileira o Brasil alcançava índices recordes de crescimento econômico cerca de 10% ao ano a economia brasileira crescia a passos largos isso contribuiu para facilidades de crédito para a obtenção de bens de consumo duráveis por parte da sociedade brasileira no entanto o milagre econômico acabou causando um terrível arrocho salarial uma terrível compressão do orçamento doméstico compressão dos salários no Brasil e o atração de investimentos externos favorecimento do governo temos então a captação de investimentos externos do Brasil com a contração de grandes empréstimos junto ao fundo monetário internacional o milagre econômico então teve a frente o ministro Delfim Neto que defendia a seguinte premissa ele dizia primeiro é preciso fazer o bolo crescer para depois fazer a divisão equalitária desse bolo ou seja Delfim Neto defendia a ideia de que primeiro era necessário fazer a economia brasileira crescer para depois promover a distribuição de renda no país a economia cresceu mas jamais foi feita uma distribuição de riqueza no país muito pelo contrário houve um grande crescimento da dívida externa brasileira vamos observar o gráfico mostrando aqui a evolução da dívida externa brasileira ao longo do período militar uma das principais consequências do chamado milagre econômico nós temos então um crescimento da dívida externa brasileira que sai do patamar de 3 bilhões de dólares em 1964 avança para 5 bilhões em 1970 chega a 10 bilhões em 1972 alcança 17 bilhões em 1974 vai a 25 bilhões em 1976 44 bilhões em 1978 54 bilhões em 1980 e 62 bilhões e 62 bilhões de dólares no ano de 1981 ao mesmo tempo em que a dívida externa crescia sobre progressão geométrica os salários eram cada vez mais comprimidos mais trabalho menos salário ocorre uma terrível desvalorização salarial no país com isso durante a fase do milagre econômico nós temos a construção das chamadas obras faraônicas e o que são obras faraônicas são grandes obras infraestruturais construídas com capital estrangeiro com empréstimos junto ao FMI exemplos dessas obras faraônicas temos a rodovia transamazônica jamais concluída a rodovia Rio Santos a construção da ponte ligando as cidades do Rio de Janeiro a Niterói a ponte Colombo Sales em Santa Catarina e as hidrelétricas solteira ilha solteira em São Paulo e passo fundo no Rio Grande do Sul bem como a ampliação do mar territorial brasileiro de 12 para 200 milhas marítimas o que corresponde aproximadamente a 350 quilômetros um fato que irá promover o fim do milagre brasileiro é a crise do petróleo em 1973 74 a crise do petróleo que foi deflagrada pela guerra do Yom Kippur no Oriente Médio irá abalar definitivamente as bases do crescimento do milagre brasileiro pois bem senhores então vimos na aula de hoje de que maneira que os militares chegarão ao poder como é que se processou o golpe civil militar que depois o presidente João Goulart inaugurou um longo período ditatorial no Brasil entre 1964 1964 e 1985 perdão vimos então também as principais características políticas a estrutura política durante a vigência do período militar vimos também as principais mobilizações sociais de oposição ao regime militar e vimos as consequências sociais e econômicas do período militar brasileiro até o governo Médici no nosso próximo encontro falaremos sobre o processo de abertura política a redemocratização do país falaremos sobre os governos Gays e Figueiredo e abordaremos outros importantes movimentos sociais a luta pela anistia e também o movimento das chamadas diretas já era o que tínhamos para hoje espero que vocês tenham gostado lembre-se estude com antecedência planejamento e foco sendo assim você se tornará um concurseiro competitivo te vejo na próxima aula um grande abraço e até a próxima Olá meus amigos e aí gostou da nossa videoaula ótimo bacana então estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio a gente está pedindo uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90 todos os PDF mas essa metodologia fabulosa do Personal Coach eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos uma sequência coerente prioritária ele vai se perdendo no conteúdo então o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90 e claro a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia o nosso super aulão de véspera aqui estão os professores aqui já estão todos eles contratados combinei com todo mundo já 30 horas cada professor vai gravar blocos de 30 por exemplo pegar aqui o professor Edenilson duas horas então ele vai ter quatro blocos quatro blocos de 30 minutos isso aqui não será disponibilizado no Youtube será lá na nossa plataforma do Lá Concursos o link está aqui para você fazer a sua inscrição por apenas R$ 49,90 tudo bem gente? então um forte abraço espero vocês tchau fui tchau 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 tchau